Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estar na Casa da Democracia pelo terceiro dia, pela terceira manhã consecutiva, nesta discussão de votação de proposta para o Orçamento de Estado 2022, é de facto por si só revelador da importância que a saúde tem na vida de todos e de cada um de nós. Aliás, todas as normas avocadas hoje em matéria de saúde pelo PSD sinalizam aquilo que nos distingue nesta abordagem, nestas matérias. A direita olha com desconfiança para a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós fazemos com que essa capacidade se revá reforçando todos os dias e se vá modernizando o Serviço Nacional de Saúde porque acreditamos no Serviço Nacional de Saúde. Nós não queremos uma saúde de supermercado baseada em compras avulsas. Trabalhamos pela integração de cuidados num Serviço Nacional de Saúde que não é só decisivo na qualidade de vida dos cidadãos, como também é promotor de coesão social. Porque é isso que nos move, o que nos move são de facto os cidadãos e os utentes no centro do sistema. E é isso que temos feito. E é isso que nos comprometemos a continuar a fazer. Ao nível da entrada no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados primários de saúde, mas também melhorando a atividade assistencial ao nível dos cuidados diferenciados, dos cuidados hospitalares e também zelando por melhores cuidados continuados e paliativos, promovendo a qualidade desses cuidados e defendendo a dignidade dos doentes e das suas famílias. Resumindo, este é um orçamento virado para o futuro que define áreas prioritárias como a prevenção da doença e a promoção da saúde, a melhoria do acesso para todos, a saúde de proximidade através dos cuidados primários, o reforço da rede hospitalar, o reforço da rede de cuidados continuados e paliativos e o reforço dos recursos humanos. Este é um orçamento virado para o futuro. Muito obrigado.